A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escavador, nos encontramos outra coisa. Tchauzinho! O escavador escapou. Temos que impedir que o pedro monodrilho. Parece que temos companhia. É só uma pedrinha. Declaramos guerra ao longo da superfície. Nunca vamos entender. Vocês deviam ter ficado embaixo da terra. Vamos lá, Lucas. Toma essa, ó. Primeiro gameplay de Os Incríveis. Lego. Ó. Olha lá o que ele está falando ali. Pega e joga. B. Ah, tem que ser com o senhor incrível. B. X. B. X. Boa. Mais um. Mais um. Mais um. Tem que fazer com mais um. B. Nossa. Esmagou, cara. Tudo bem. Agora, mulher elástica. Senhora incrível. A. X. A. X. Olha. É isso, ó. Então, vai pro Karate. Ih, ó. Tá batendo no capacete. Vai X. 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 Boa. Caramba. Toma. Vocês são muito com minha na hora de punha. Que que é isso? Ah, tá. Soca o chão. Bora então. Caramba. 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 Super ataque. Ó. Segura. Não, apertei muito errado. Segura. Ih, que é isso? Super ataque. Caramba. E o super ataque dela? Ih, ó. Injoation. Ah, ouh. Uh, oh. Oh, ô. Oh, ô. Oh, ô. Oh oh. Ae! A gente precisa passar daqui! Dá pra congelar isso? É, se ele parar... Olha que legal! Caramba, olha só! Você pode voar? Vê se você pode voar! Olha que irado! Tira meio que pra lá, né? Olha que maneiro! Ele vai fazendo a pista! Ele não pode fazer pra cima, é só pra baixo? Ih, ó! Aí você tem que chegar ali embaixo, ó! Tem que ser ali embaixo! Ih, ó! Congelei o choro incrível! Ah, não! Tem que jogar aqui, ó! É? É! Ó! Só que tem que ser mais longe! Aí, ó! Olha, você vai voltando pra cima! É uma mão! Ó! É uma mão! Parou a máquina! Maneiro, hein! Ih, quebrou! Agora o senhor incrível! Caramba, esse cara do gelado tá muito maneiro! Tem que vir correndo! Olha! Que maneiro! De novo! Olha! Vamos ver como é que ele derrota os inimigos! Tá maneiro esses poderes novos, hein! Uhum! Os da Marvel e da DC não tem esses poderes! Não tem medo! Não tem medo! Fica! Vai explodir! Cuidado! Ele não sobe! Só desce! É! Tá maneiro! Olha só! Irado! Gelo! Não tem nada! Gelo de lego! É! Ou lego de gelo! Ih, ó! Quem será que entra aí? Por isso dele! Mini kit! Que que é isso? Tipo bolo! Olha! Tô montando! Nossa, ele monta rápido! Muito rápido! Ué! Que isso! Que legal! Vai cá! Acho que você tem que entrar no outro ali, não é? É! Agora eu acho que ela... Ih, ó! Ela vai ficar pequena! Olha! Ficou grandona! Ih, não! Olha! Que irado! Caramba, que irado! O que tem que fazer? Quebra! Que irado! Olha só! Tá esticando! Olha! O cara nem me viu! Ih, pô! Sobrecarregou? Acho que sim! Não, ó! Só tá subindo ali! Ih, cheio de dinheiro! É! Bora! O que eu mais gostei foi o gelado! É o que... É o que... Eu gostei de todos! De todos os três! É que eu gostei dos poderes deles! Esse poder é muito legal! Olha! Também! Mas tá rápido! É que eles são super! É! Olha! Tem que ser... Ué! Ó! Vai tirar alguma coisa! Uma bola de futebol americano! Ah, que legal! Vai chutar! Vou jogar! Ai! Meu comandante! É! Não! É! 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 E o que vocês deram a fazer? Não sei. Nada bom. Ih, você está preso. Tudo bem, amor. Só estou meio preso. Dá para construir alguma coisa para levar a gente para dentro do escavador? Quer dizer, depois que a gente salvar aquelas pessoas, né? Claro, claro. Eu vou ficar por aqui, sim. Mas vocês precisam trabalhar juntos. O que é que ela? São só civis. Ah, tá. Deve ser as pessoas que eu tenho. Ih, ó. O Flecha vai ter que correr por aí. Quero ser ele. Eu gosto muito de correr. Ih, ó. É o Flecha. Olha lá. Deixa eu segurar o X. Ó. É bem rápido ele. Olha, ela deve fazer o escudo. Olha, que maneiro. Cuidado com a poça. Ela tem que passar com a poça. Tem que passar com ela. Olha, ela deve passar protegida. Aí... É, agora você tem que... Como é que você vai trazer ele para aí? Será que você consegue transportar ele? Olha lá. Como é que você vai fazer? Será que você... Ali, ó. Quebra aquilo ali, ó. Que é só fazer uma ponte. É, boa. Ué? Não? Não. Será que agora eu tenho que passar com você? Ele passa. Ué, aqui, ó. Não tava passando. Eita. Vê se você pode quebrar alguma coisa para poder fazer a ponte. Ó, viu? Tá. Aqui, ó. Deve ser isso. Ó, tá brilhando ali, ó. Não é, mas não era. Não era? Aí. Que isso? Ah, você precisa de quatro peças, ó lá. Para montar alguma coisa. Vê se ele congela. Vê se ele congela esse líquido. Talvez aqui, ó. É boa, ele pode congelar. Vê se ele congela o líquido. Acho que é... Não. Mas ele falou, vê se você consegue atravessar com o seu irmão. Talvez ela precise jogar ele ou alguma coisa assim. É. Falta ela para o outro lado. Tá. Chega perto dele, vê se... Não tem, né? Não. Vira ele, vê se você passa correndo, então. Não, ó. Tentei, ó. Ó. Não deixa. Vamos procurar. Quebra aí as coisas. Tá. Oi, ó. Caramba, faz uma, ó. Escudão. Acho que é para lá mesmo. Ih, ó. Ah, só ficou invisível. Ué, mas... Como é que... Chega perto dele, vê se você pode... Calma, talvez aqui, ó. E lá em cima, você consegue ir lá em cima ou não, né? Não. Não. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão de like. É muito importante para nós. É isso aí. É isso aí. Aí, ó. O que é isso? Ela joga o poder. Eu acho que tem que quebrar as coisas aí. Tem que dar um jeito de quebrar as coisas. Ah, tem esse carro aí. Quem é que está doido para ver o filme? Eu estou. E você? Eu também. Comente aí embaixo se você está doido para ver o filme. É isso aí. E por aquele lado ali? Não dá para ir por ali, ó. Não. Não dá para ir 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 para Aí, descobrimos, passa ali Olha, chega mais rápido E olha, ele corre com a bola Olha que irado Vamos lá Então era só botar o escudo e aí você vira o flash É Gol Caramba, parece o Sonic É Ó, vai cair Meu Deus E ó Ah, uma daquelas peças lá, gente, é de quatro Ó, tem outra lá em cima É, eu vi Ó, mas peraí, o que é isso que tá tudo brilhando aí? Eu não sei Ah, deve ser ela Os móveis são bem letrados Não Eu aposto que dá pra usar os meus poderes pra fazer alguma coisa com eles Ó, agora Não vai ser tão legal quanto aquela volta que eu dei ali Eu acho que consigo juntar aqueles blocos no meu campo de força É, depois que a gente quebra, o flash vai esvagar Aí, destruiu tudo muito bem Não, só passar por cima era pra destruir Agora destrói o resto Falta destruir ainda Aí, agora ó Vamos te tirar daí, senhor Aí fica ali B Olha que maneiro Olha que legal Olha que legal Ó, mais uma peça Meu Deus, agora eles vieram Calma Ataca, ataca Isso, calma Cadê ela? Ih, ela morreu Se eu virar ela Usar o escudo Virar o flash Não, calma Virar o flash Entrar aqui? Não Eita, que isso O cara já tava batendo nele Opa Congela os caras Meu Deus Virou Aí eu entro nela E aí, você sai com ele de cima deles? Ah, não É, boa, boa Eu ia ver se dava pra eu Pro outro também entrar Que ia ficar todo mundo com proteção Ah, eu acho que não É, não dá Acho que é muito pequena É Au, ele me matou aqui Ele veio por baixo Aê E agora? Meu Deus Eita, eita Ih, mais um Ih, vai morrer afogado Esse tem que ser rápido Ih, olha Vou parar lá em cima Sai da nossa janela Ih, ó Senhor gelado Senhor gelado Fazer um escorrega, ó Riff Ué, eita Com licença Vai subindo Ó Faz o caminho Ó Salve lá Salvou mais um E o bloco desceu juntos Pegamos quatro blocos? Não, né Acho que esse é o terceiro Não, esse é o terceiro Você não é o Clark Kent, não? Pareceu Eu pensei nisso Será que dá pra gente subir? Não Ih, ó Não devia Ele escorrega no bloco Muito bem, pessoal Ih, olha Ali o bloco Como é que a gente vai pegar? Acho que tinha cortado o senhor E o clima no meio Não, ele tá quebrando Ele quer subir E agora? Como é que a gente vai subir ele? Viança A gente precisa entrar na máquina E chegar na sala de motores Olha, uma bola de futebol Só precisamos de mais um Antes do primeiro Vão, 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 vão TUS Segurar É Agora, 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 agora Bom Ó, parando Nossa Ih, ó Tá Vai jogar ele lá em cima E joga, pai Aê Pegou O que a gente vai montar? Esse é o último Estamos prontos O que é isso, rapaz? Aê O que vai fazer? Tô curioso Também tô E ó Ih, tem que trocar Pro lado Rápido, rápido, rápido O tempo dele vai acabar Ih, caramba, volta, volta, volta Aí Aê Tá pra vir Que nem rodar prática Que nem aquela brincadeira de fazer o prato rodando Porque tem que ficar segurando cada vez um É Incrível Incrível Aê Olha quanta festa Caramba, pega tudo Pega tudo Que vale dinheiro isso aí Você consegue cuidar disso? Pega tudo Pega tudo Pega tudo Vem montando aquela churrasquinha E agora? Olha isso E ó, ele escorregou Ó E agora? Ele tem, eu acho que ele tem que usar isso Vai cortar a máquina no meio Caramba Meu Deus Olha que maneiro Que maneiro E eu que tô movimentando ele, ó Olha Ele tá indo pra prefeitura E olha, tá ali atrás Tomar conta do bebê Eles apareceram de novo Essa é a nossa chance Siga eles Nossa, ainda não destruíram a máquina Estamos aqui, mãe Estamos aqui, mãe Vamos, a sala de máquinas é por aqui Fiquem juntas Não tem nada de se afastar Vem pra cima Ali, a nossa Aqui, ó Olha, que legal Olha, eu fiz uma ponte pra eles Que legal Mas deve doer, não deve? Ah, ué Não, ela é de elástico É, né? Ué Tá mal de beira Vai com calma aí Foi, ó Aê Vai lá, flecha Não, ó Calma, eles vêm sozinhos Toma Segura Aí, vai, vai Ih, o super poder dele Como é que é? Meu Deus Muito bem, muito bem Ó, super Pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Pega tudo Pra depois a gente comprar os vezes, né? Ué, e ela? Ah, tá, já saiu Ih, ó Parem de jogar carvão aí Eu vou superaquecer o motor Vocês acham que só tem crescimento? Na verdade, o carvão é um material vegetal pré-histórico Parem de ficar me ensinando as coisas Será que a gente consegue superaquecer o motor? Ok, vamos encontrar mais carvão pra jogar lá dentro Olha aqui, ó Outra peça Tem que encontrar mais carvão Quebra aí, quebra Olha como ele monta rápido É, ele monta mais rápido que os outros Cuidado Todo esse maquinário parece bem perigoso Violeta, temos que ligar esse elevador Pode deixar, mãe Não consigo correr rápido o bastante pra carregar ele O grande flecha seria útil Tem que botar o flecha junto Ah tá, tem que sair Agora vai Acelerando Acelera a flecha Será que ele for um deles? E não, Alton Tem que segurar um deles Deve ser o flecha É que ele for um deles Agora joga o carvão no motor pra superaquecer É pra tudo, rapaz Toma Toma, toma Muito rápido, olha Muito rápido, olha Aham Joga ali embaixo Que irado, olha Nossa, 20 Roda aí Não, calma Não, calma Vamos Quebra, quebra Não dá pra ajudar o outro Estamos quase sem vento Temos que puxar aquele ventilador pra baixo Isso vai encontrar o motor Vamos lá Não quebrou ainda, caramba Segurar Se é assim Aí vai lá Nossa senhora Meu Deus E agora? Meu senhor, incrível Força Ih, não Mas eu acho que algum deles Tem que estar segurando Ah, não Eles vão segurar depois Deve ser É desse lado? Não Aqui, ó Ó, fui com ela mesmo Olha Olha Ó Caramba, caramba Ih, não estica mais Acho Quebra, quebra Tá bem, por favor Boa Caramba Ó Saiu daqui Essa coisa vai explodir Não dá tempo É Isso aí Pai Aconteceu uma outra coisinha hoje Com o garoto E a minha máscara Parado Saí Agora azedou Então é isso Então é isso, pessoal Gostaram dessas fases De Lego Os Incríveis? Querem ver mais? Então comente aí em baixo Comente também Qual o seu personagem favorito De Os Incríveis E para ver outros vídeos Super-heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça De se inscrever no canal Apertar o sininho Se já for inscrito Deixar aquele like Muito importante Aí embaixo E de mostrar Esse vídeo Para seus amigos Boa diversão E Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos Para assistir Agora também funciona No tablet E no celular Faça um teste Toque um dos vídeos Na sua tela E assista